Irmãos, vejam isto que o padre alertou a todos os católicos. A nova era e as correntes esotéricas que a acompanham trouxeram um interesse renovado pelos anjos. No entanto, existe uma tendência perigosa de pedir a intercessão de espíritos angélicos que não estão na Bíblia como no caso de Uriel. No programa de televisão Escritura e Tradição, apresentado pelo padre Mitch Pacawa, na EWTN, o padre responde a uma pergunta sobre se devemos pedir a intercessão do suposto arcanjo Uriel. Sabemos de Uriel? Por um livro apócrifo. Não aceitamos esse livro. O quarto livro de Esdras trata-se de um livro que não está na Bíblia. Começa por explicar ao padre Mitch. Nesse sentido, ele continua. Como nada fora do Apocalipse é conhecido como certo, não o aceitamos. O padre explica que os católicos não nomeiam anjos e não aceitam anjos que não sejam mencionados nas Escrituras. É bom para nós ficarmos com o que Deus nos deu, com o que o Espírito Santo inspirou nos escritores da Sagrada Escritura, e não sabemos se esses outros livros foram inspirados, como o de Esdras acrescentam. Então ficamos com os anjos que conhecemos São Rafael, São Gabriel e São Miguel, ao contrário de Uriel. Porém, se precisarmos rezar especificamente para algum anjo, é São Miguel. O Papa Leão XIII nos exortou especialmente neste tempo em que há muito mal a buscar a intercessão de São Miguel Arcanjo, concluiu o sacerdote. Você já ouviu falar nesse Arcanjo Uriel? Comente aqui embaixo e partilhe com outros irmãos. Comente aqui embaixo e partilhe com outros irmãos. Comente aqui embaixo e partilhe com outros irmãos.